Vai dar PT, vai dar, 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 vai dar PT, vai dar Galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Galera, o vídeo de hoje aqui, vou mostrar pra vocês o teste da Stetson 5000 Eu tava ligando só nessa fonte aqui da usina, mas ela é 120A só Só com ela eu acho que é pouco Pra tocar uma Stetson 5000 com dois Ultravox 3K Se a Ultravox é 3000RMS, é muita coisa pra Stetson, principalmente porque ela é 1 ohm Se ela fosse 2 ohm, ia tocar bem Não tá tocando muito legal porque ela é 1 ohm só E pra quem sabe, 2 falantes de 4 ohms vai dar 2 ohms, né? E se você ligar 2 ohms e um módulo de 1 ohm Ou seja, ele vai tocar com um pouquinho mais da metade da potência Certo? Então ele vai tocar com mais ou menos aí uns 3000RMS Vou tocar com uns 3000RMS Pra dois falantes que dá 6000RM, então Esses dois falantes são muito fortes pra essa Stetson 5000 aqui Mas eu tô fazendo um teste aqui, só pra vocês verem Como que eu fiz aqui, ó Aqui eu liguei os dois negativos das fontes junto no módulo Os dois positivos, não tem problema, você pode ligar Como aqui é só um teste, eu não coloquei disjuntor nem fusível nenhum, tá? Eu recomendo que vocês coloquem, se caso as duas fontes for igual Dois disjuntores, um em cada fonte aqui, ó Antes de chegar no módulo, no positivo Você põe um disjuntor em uma fonte E um disjuntor na outra fonte, tá? Se você estiver usando uma fonte, você vai pôr só um disjuntor No caso aqui, eu tô usando duas fontes diferentes Então eu vou usar um disjuntor de 120 aqui E aqui, como não tem disjuntor de 50 Ou você pode, automotivo, você pode comprar aquele disjuntor de casa mesmo Você põe um disjuntor de 50 aqui Que é aqueles branquinhos pequenininhos E você coloca um disjuntor de 120 aqui, tá? O disjuntor de casa vai ser difícil você achar de 120 Então você tem que pôr o disjuntor automotivo aqui Aqui como você não vai achar o de 50, automotivo Você pode usar aquele de casa mesmo Aquele residencial, que é aqueles branquinhos da Siemens Não compre aqueles pretos, tá? Aqueles eletromar que vendia antigamente Então aqui, ó Sempre antes da fonte Aliás, depois da fonte aqui, antes do módulo Você coloca um disjuntor em cada fonte Beleza? Só pra proteger o sistema mesmo Se caso der um curto aqui no módulo Nós vamos desarmar o disjuntor Não vai danificar a fonte Certo? E aqui, ó Eu alimentei o rádio também junto aqui Pra quem não sabe, as fontes da usina Ela é automática, tá? Se ela perceber uma tensão maior Que a tensão que ela tá mandando na linha Ou seja, se você estiver usando ela em 12.5 E você ligar o seu carro Ele vai mandar 13 volts Um pouco mais de 13 Ela vai reconhecer isso E vai desligar automaticamente Tá? Ela só vai permanecer ligada Se a tensão dela tiver menor Aliás, se a tensão dela tiver maior Que a tensão da linha aqui Beleza, galera? Então é assim, ó Como vocês viram aqui Os dois positivos juntos no módulo Os dois negativos juntos Não dá curto Pode ligar Você só não pode inverter Se você ligar positivo de uma fonte Com o negativo da outra Vai dar um pipoca só Então preste bem atenção na hora de ligar Positivo com positivo E negativo com negativo Tá? Agora eu vou ligar aqui pra vocês Pra fazer o teste aqui Aqui vocês podem ver que ela desligou Porque a tensão da fonte Tarampes Tá menor que ela Tá maior que ela Quer dizer Eu vou desligar a fonte Tarampes aqui Vocês vão ver que ela ligou Pode ver que o módulo nem desliga Eu vou ligar a fonte Tarampes O módulo vai continuar ligado A usina vai desligar Agora eu vou desligar aqui, ó Você pode ver que a fonte apaga Instantaneamente E automaticamente ela liga Ela tá com 12.9 E a Tarampes tá com 14.4 Pra as duas funcionarem juntas Eu vou ter que fechar as duas na mesma tensão Ó, liguei a Tarampes A usina desligou de novo, ó Tá vendo? Agora se eu aumentar aqui Pra 14 A mesma tensão que tá a Tarampes Ela liga Então como eu quero Eu quero aproveitar o máximo do módulo Eu vou deixar as duas ligadas Pra mandar 120 mais 50 Que seria 170 amperes Beleza? Agora eu vou ligar aqui, ó O radinho é aquele de sempre Tá bajarinha mesmo Tá? Só que a única coisa que eu não gostei Nesse aparelho aqui É que ele aumenta o volume muito rápido Ó, eu ponho no 1 Já dá um puta de um som Tá vendo? Tá vendo? Bom galera, tocou bem melhor com as duas fontes Tocou bem melhor com essa caixa também Eu já tinha testado ela antes de começar a fazer o vídeo, tá? Eu testei ela antes de cortar a caixa E depois Ainda dá pra melhorar esse som Se essa caixa fosse um pouquinho menor Pra não perder a caixa Eu dei essa diminuída aí Mas ainda ficou uns 8 litros Mais ou menos ainda Acima do recomendado pelo alto-falante, tá? Então a litragem é muito importante, galera Não deixa Se você fizer a caixa muito pequena Ele perde qualidade Mas pra falante pancadão Ele perde muito mais se a caixa estiver grande Do que se ela estiver pequena Se ela estiver pequena Você consegue ter umas pancadas firmes ainda Você perde um pouco os graves Mas você consegue ter aquelas pancadas secas Aquelas pancadas firmes Agora se você aumentar muito a caixa O som ficou horrível Horrível mesmo Então espero que tenham gostado do vídeo aí, galera Se gostou, deixa aquele like, valeu? Abraço, galera Tá bacana? E aí